Fala galerinha do canal, meu game antigo, beleza? Mais um Atari aí galera, um Atari frente de madeira Aí ó, ele não tem nenhuma etiqueta, não dá pra saber se é da Polyvox, mas eu acho que é Eu já tirei os parafusos deles, mas eu não abri ainda, tá? Ele veio sem nada, sem cabo RF, sem fonte, sem nada Então, né, já foi aberto Vamos dar uma olhada aí pra ver como é que ele tá por dentro Vamos fazer o AVMOD nele, a manutenção, vamos ver se ele tá funcionando Se vai ser uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva Só um detalhe aqui ó, deixa eu tirar aqui a carcaça Lembrando né, abre aqui pela frente Depois você vem aqui, segura a placa por baixo e tira o resto Senão você quebra ou aqui, ou aqui, entendeu? Essa tampa aqui é muito frágil, aqui nessa linha aqui ó Já peguei vários, vários consoles com essa linha quebrada É, tem só um detalhezinho aqui ó, esse frente de madeira aqui ó, na época O frente da madeira era tão procurado, tão valorizado, até hoje é né Isso daqui ó, ele não é o frente de madeira original tá, isso aqui eu fui colocá-lo num adesivo Muito parecido, mas muito parecido mesmo, mas dá pra ver que é um adesivo tá O frente de madeira normal ele é pintado Ele é uma textura que é pintada, isso aqui é um adesivo Mas muito bem feito tá, muito bem feito Fica bem legal mesmo, mas não é o original Frente de madeira Eu lembro que na época, lembro não, depois pesquisando Isso aqui era um kit vendido no mercado aí por aí Que o pessoal colocava Mas era um adesivo de boa qualidade Muito, mas muito parecido com o original Aí é uma placa blindada, uma placa americana Olha aqui ó, tem até um, já foi pra assistência aqui ó Autorizada da Telefunken galera Quem lembra dessa marca aí, Telefunken Em 11 de fevereiro de 88 Tem um nome aqui, não sei se é Arnaldo, sei lá Tá escrito muito estranho aqui Mas é um Polivox tá aqui ó Já pelo jeito já foi mexido aqui nesse regulador de tensão Porque tá entupido aqui de passa térmica Isso aqui não precisa enfiar tanta pasta desse jeito Já mostrei em outros vídeos aí ó A pasta você coloca só atrás ali uma camadinha fina Não é ela que dissipa o calor Ela ajuda a... Faz, digamos assim, uma espécie de... Ela gruda aqui nesse dissipador aqui ó Que melhora a condutividade Mas ela por si não dissipa nada Entendeu? Você não precisa enfiar tanta pasta aqui Nós vamos mexer nisso aqui Isso aqui já me deixou assim Arrepiado Já não gosto desse tipo de coisa Essa carcaça aqui Ela tem umas linguetas aqui ó Que de fábrica elas vêm torcida Não tão ó Deixa eu ver embaixo Que eu não tenho nenhuma torcida Elas nem... Não tão nem dobradas Que normalmente o pessoal dobra Depois que abre a primeira vez Vamos ver se ele solta aqui ó Tá só encaixado Esse capacitor aqui ó Já foi trocado Ele já é bem menor do que o original Mas hoje a gente já tem um menor que ele Deixa eu ver se você quer dizer se é Tem um menor que ele Aqui tem uma data da Polivox Que... Julho de... Não dá pra ver o ano aqui Borrou aqui Não dá pra saber Mas ele vem aqui com os acabamentos Esse acabamento aqui eu não sei se ele é original Porque... Não acho que ele é assim Muito bem feito Ele é original Vamos tirar aqui os... Esse aqui a gente chama de guarda pó Que ele evita Evita não Pelo menos Diminui a entrada de poeira Nas chaves aqui né As chaves tão bem Tão boas Chaves de ficou tão bem molinhas Muito boas Não precisa fazer nada Jack da alimentação A placa assim em si Tá bem preservada Tá galera Apesar de já ter acontecido Alguma manutenção Pelo visto Essa manutenção É aquela que tá aqui ó Foi feita no autorizado Então foi muito bem feito Não passou por nenhum técnico aí Mexilão aí Que podia ter feito alguma cagada aí Deixa eu dar uma olhada aqui O chip tinha É o tradicional É o 10444 Esse aqui que tá um pouquinho diferente Tá com uma numeração diferente Mas Espero que esteja funcionando Ih cara Olha aqui ó Olha o que que foi feito aqui galera Meu Deus do céu Quanta Ah mas olha o que que aconteceu aqui ó Tem uma trilha partida aqui Alguém Muito Muito provavelmente passou Alguma chave assim ó Geralmente o pessoal vai Tentar limpar Não sei Alguma coisa aconteceu Passou aqui Cortou um monte de trilha aqui Depois eu vou dar uma verificada E ver se eu consigo eliminar Essas de amparada aqui ó Mas ficou bem doidão né Vou tentar melhorar isso aqui Senão vai ficar assim mesmo Não tem O funcionamento não é afetado Ele já Essa placa aqui já passou Por algum tipo de limpeza Porque tá muito riscado Aqui desse lado Aqui ó Muito branco Esbranquiçado assim ó Aqui já tem alguns consertos Aqui nessa trilha Vamos dar uma testada Vamos ver se ela tá funcionando Eu vou ligar aqui no RF provisoriamente Vou pegar aqui um cartucho Aquele Polyposition velho de guerra Deixa eu ligar a TV Deixa eu desligar aqui a chave É um plugar a fonte Vou fazer só um provisório aqui tá galera Pra ver se ele tá ligando Deixa eu até pegar a câmera aqui ó Deixa eu tirar ela daqui do suporte Aqui ó Vamos ver se liga Opa Ô Tá ligando galera aí ó RF Aquela imagem linda e maravilhosa Mas tá ligando Vamos ver se tem som Opa Tem som Junto com a chiadeira Mas tem som Tá vendo que as cores Tão meio bagunçadas aí Mas tá funcionando Esse aí já é Já é um alento Eu já tenho certeza Que os três chips ali Estão ok É só fazer a manutenção É Preventiva E colocar o AveMod Beleza galera Então agora eu vou Fazer o processo aqui Tiro umas fotos aí durante E no final a gente volta Pra testar esse carinha Bem agora vamos ver Algumas fotos aí do procedimento Primeira coisa A gente tira os três chips Da placa Pra não submetê-los Ao aquecimento do ferro E tá aí a placa Assim os três chips A placa até que não tem Nenhum detalhe Com exceção Dessa parte de baixo Toda essa fio zarada Pendurada Vamos dar um jeito nisso Ficou muito feio Apesar de funcional Fica embaixo Ninguém vê Não aparece Mas eu não gosto desse tipo Então vamos recompor Aquelas trilhas ali Como? Primeiro a gente começa Lixando ali o verniz da placa Pra expor ali o cobre das trilhas E a gente vai refazer Trilha por trilha Tá? Aí todos os fios arrancados Que faziam aqueles jumpers E daí ó Trilha por trilha Trilha por trilha A gente pega um pedacinho De componente Terminado de componente Vai fazendo uma por uma Fica assim ó O aspecto mais clean Da placa Fica bem melhor E eu também desconfiei Desse cara aí Do slot de cartucho Resolvi tirar ele Pra ver como é que tava E achei algumas surpresas Aí tá? Porque esse do Atari Tem uma portinhola ali Que protege O slot ali do pó Que é esse daí ó Essas espumas laterais Servem como mola Então tinha uma Que não tava funcionando Aí ó Tá bem sujo por dentro Então já aproveitei Pra limpar ele também Peguei o slot Alinhei Limpei Ele ficou aí ó Brilhando perfeitinho Pronto pra montar ele no Daí montando de novo Olha aí Pode ver que a portinhola Ali do Onde encaixa ali O cartucho tá fechado Então vai evitar Dentrar a porta Tá aí a placa Agora com todos os componentes Arrancados A gente só vai montar Ela novamente Aí os componentes Que foram removidos Alguns vão voltar Outros vão Direto pro lixo E aí os que vão colocar Na placa de novo Soquete Capacitores Ali o slot já limpo Daí a placa montadinha Inclusive com a plaquinha Do AVMOD Aí pronto Pra gente iniciar os testes Tá Porém depois de montado Eu descobri mais um detalhezinho Aí que eu já vou contar pra vocês É Eu também mexi aqui No tripote de cor Foi substituído E também ali no Regulador de tensão Eu tirei e limpei Aquela meleca toda De pasta Pra deixar O problema Que foi detectado Foi Uma alta voltagem Nos chips Por causa dessa solda Ela tava junta E o correto não é Então Foi resolvido isso Ele tava com 9 volts em tudo Resolvendo isso Montando de novo A proteção metálica Da blindagem Vamos colocar aí na carcaça Pra finalizar o videogame Aí ó Fechadinho Bonitinho Ficou muito bonito Esse console aí Esse frente de madeira Apesar de não ser Um frente de madeira Legítimo Ele chama muito a atenção É bem legal você ter Na tua coleção aí Um console como esse aí Vamos testar ele agora Fala galera do canal Meu Game Antigo Voltando aqui com o Atari É Eu já tinha até Tirado umas fotos Dele funcionando Porém No meu teste aqui De durabilidade Que todos os Todos os consoles aqui Que passam por manutenção Aqui pelo canal Eu deixo pelo menos Uns 30 minutos funcionando Ou até mais Às vezes Deixo meus filhos jogando Às vezes eu jogo também Pra Testar ele né Pra ele Atingir a temperatura De trabalho Ver como é que tá Ver se tá funcionando Normalmente Os controles E tal Pra justamente O que aconteceu Com esse aqui Pra ver se não aparece Nenhum dano Depois de um certo tempo Porque Às vezes Equipamento eletrônico Quando ele fica ligado Um tempo Ele atinge uma temperatura Se tudo tiver certo Ele vai funcionar de boa E tranquilo Mas se tiver alguma Coisinha errada Ele vai apresentar Um probleminha Que foi o caso Desse aqui Esse aqui Depois uns 3 minutos 5 minutos ligado Não me lembro Ele começou a dar Problema na cor Tá E quando dá problema Na cor O que pode ser Aqui Pode ser Esse cara aqui Esse cara aqui Pode ser o cristal Alguns componentes Desse circuito Do cristal Tem uns diodos Aqui Aqui também Alguns capacitores Eu fui investigando Investigando Não achei nada De errado ali Não tinha nada Deixa eu desplugar A fonte Que é o que eu vou Virar a placa Não tinha errado E eu fiquei De cabelo em pega Fiquei aí Um dia Procurando esse defeito Liguei lá Pro meu amigo Arnaldo Lá do mundo 4K Que ele é fera Nesse negócio De Atari Pra ver se ele Me dava uma luz Ele me deu Uma ajuda E tal Mas não era nada Do que a gente Tava pensando E olhando Investigando Minuciosamente Essa placa aqui Olhando aqui Atrás dela Eu achei um defeito Bem aqui Galera Aqui ó Bem nessa solda Aqui Deixa eu ver se vai focar Aqui Deixa eu ver se eu consigo Focar ali Aqui ó Bem aqui ó Esse Esse ponto aqui Não pode conectar Com esse Tá Esses dois E aqui tava Uma solda inteira Vou até pôr uma foto Aí pra vocês verem E até você descobrir Que era isso aqui Galera Eu perdi todo esse tempo Aí Por quê? O que que tava acontecendo? Aqui ele tava misturando Duas alimentações Porque aqui Quando tá no regulador Aqui ó O regulador tá bem aqui ó O do meio É o negativo Da placa É o terra O do lado direito Aqui é 9 volts Do lado esquerdo É 5 volts Entendeu? Aqui ele tá com Essas duas voltajes O 9 volts Vai pra uma linha O 5 volts Vai pra outro caminho Aqui Só que aqui ó Aqui na chave Essa chave liga e desliga Aqui ó Desse lado aqui É 9 volts E desse outro lado Aqui é 5 E aqui eles estavam juntos Então tava juntando As duas tensões Aqui ó E no final Ficava tudo A placa inteira Tava com 9 volts Né? Os três chips Tavam sendo alimentados Com 9 volts Tava tudo com 9 volts E isso não pode E isso não pode galera Porque os chips Trabalham com 5 O videogame é 5 volts 4 e meio 5 Por aí Ele oscila Dependendo do circuito Ele trabalha com 5 volts E o que que tava acontecendo? Uma coisa que eu percebi também Os três chips Tavam esquentando Você colocava a mão aqui E tava queimando Então Eu desliguei tudo Não forcei mais Tá? E comecei a investigar Isso daí Quando eu achei Aquele defeito Daí eu Beleza Liguei de novo Só que aí A imagem também tava bugada Só que agora Tava com tudo 5 volts Não tava esquentando nada O que que aconteceu? Esse cara aqui faleceu O chip Tia Que é responsável Pela geração do vídeo, né? Esse cara aqui morreu Por causa da sobretensão Que ele teve, né? Aqueceu demais Bugou ele Ele tá funcionando Se eu colocar ele aqui Ele funciona Só que as imagens Você não regula mais Então eu já substituí aqui Por um outro Que eu tinha aqui Por sorte eu tinha aqui Sobrando um aí Ele não é novo Retirado de outros aparelhos Que não deram conserto Sete sal Mas funciona de boa É um chip de boa qualidade É... Eu vou até ligar pra vocês Rapidinho aqui Pra vocês verem Que tá funcionando Deixa eu pôr aqui Um cartucho aqui Depois eu vou montar ele certinho A gente vai fazer o teste final Deixa eu plugar aqui Aqui Pá Aqui ó Meio que Ó Tô até com o esquema aqui Do Atari aqui ó Esse esquema aqui É lá do Neto É um cara fera Também em videogame E eletrônica Ele refez Praticamente todos os esquemas Dos videogames Então lá no site dele Tem lá É... Vou ligar aqui Pra vocês darem uma olhada Ó Olha aí Ó Olha a qualidade da imagem Aqui ó Já estamos aqui com A nova plaquinha Do... Do AVMOD Olha a qualidade da imagem Ó Não tem sombra nenhuma Não tem fantasma nenhum Galera Tá funcionando Que é uma beleza Vamos trocar de jogo Aqui ó River Rider aí ó Que é verde é verde Que é azul é azul Não tem problema De imagem Se a Quest Também Mega Mania E aí por aí vai né Aqui agora tá Pitfall Ó As tonalidades de verde Do Pitfall Porque o Pitfall é um jogo Mais ou menos monocromático Né galera Porque ele só tem esse verde Esse amarelo do chão Esse marrom Aqui e tal É poucas cores Aqui Não é que é poucas cores Mas a predominância É essa paleta aqui ó Verde Nas suas tonalidades E o amarelo também Então aqui ele fica bem definido Vamos ver o Frostbite Olha o Frostbite É muito legal Porque ele tem esse fundo aqui ó Né Que é o tipo O pôr do sol ali Então dá pra ver bem As cores né Aqui tem o logo aqui De quem fez o jogo né Mania na época Esse jogo aqui foi copiado N vezes Ele é da Activision né Então ele tem tipo um Uma gama de cores Ver que dá pra ver bem Que tá calibrado Agora Opa desculpa Agora eu consegui calibrar Aqui ó O Air Hiders também Aqui o Air Hiders Isso aqui é marrom Esse é o marronzinho É o que ele tem que ficar mesmo Ele tava tudo verde Aqui Isso é uma coisa bem de louco Aqui ó O Bob O Bob é um jogo bem engraçado Que ele tem uma melodia Muito bacana E é muito colorido É um jogo muito colorido Então esse aqui também é legal Pra você testar as cores Aqui ó Voltou pro Frogger de novo Então agora eu vou fechar o videogame E vamos finalizar esse jogo aqui Mas antes né Esse aqui eu acabei de fazer A manutenção nele agora Eu vou deixar aqui Uma meia hora Uma hora Ele rodando aqui no Frogger Porque ele fica Ele tem uma demonstração aqui Pra ele ir testando aí Pra ver se não vai dar mais problema Eu acredito que não Porque aquele problema Era da voltagem né Que tava tudo com 9 volts Agora ele tá ok Eu vou terminar de montar ele Porque aqui Eu cheguei até a trocar o regulador Pensando que era ele E não era né Então eu vou pôr de novo O regulador que tava nele antes Que tava bom E o dissipador de energia né Corretamente ali Beleza Voltamos aí Na sequência aí Com o videogame montado Fala galera do canal Meu Game Antigo Hoje eu vou testar aqui O Atari Frente de madeira Aquele que deu problema Com alta voltagem Tudo mais Eu já tinha feito um vídeo dele Funcionandinho e tal Mas se ainda não tava montado Aquele já tá fechadinho Bonitinho Vou testar aqui pra vocês Só que eu vim no meu quarto Porque eu mandei arrumar Minha TV lá E tudo Então eu achei Que aqui ficaria melhor Vamos ver aqui Como é que ele tá funcionando Aí ó Vamos jogar o Hero Esse jogo aqui É muito bacana Aí ó Tô jogando aqui Numa TV DLC CD de 40 e 43 polegadas A imagem tá boa Porém Numa TV de tuba Ela fica melhor Tá Isso eu sempre falo Pra esses videogames Atari, Odyssey Memory Game Que a resolução deles É muito baixa Né Então Numa TV de tuba A imagem fica melhor Mas na DLC Também dá pra jogar Sem problemas A única coisa Que você vai ter Um pouquinho de serrilhada Mais Uma sombra Talvez um pouco maior Também Aqui bem de perto Aqui dá pra ver A sombra Então Mas isso é da Aí eu já morri Isso é próprio Do aparelho Deixa eu Ir na minha canela Que tá batendo a tela Vamos continuar aqui Aí foi pro lado errado Aí ó Vamos pôr um outro joguinho Vamos pôr aqui Deixa eu mudar Vamos ver o que nós temos aí Ah tem um Smurfs aí Vamos jogar um Vamos jogar uma vez aqui ó Smurfs é um joguinho Bem simples também A melodia dele Que é o diferencial aí Podemos dizer Porque ele tem 4 ou 5 cenários aqui Que a cada fase Que você vai passando Vai repetindo Até o número máximo De 4 Por exemplo Eu tô passando aqui A primeira fase É uma vez cada cenário Quando eu resgatar A Smurfs lá Aí vai pra Vou pra segunda fase Serão duas Tem que passar duas vezes Pelo mesmo cenário E assim por diante Até o número Limite de 4 Claro que cada fase Tem alguma coisa diferente Por exemplo Nessa fase aqui Que tem aquele riozinho Vai aparecer uma cobra Na fase Nas outras fases Lá parece um gavião E por aí vai Entendeu Aqui ó Fechou essa primeira fase aqui Tá aparecendo o reflexo aí Fechou a primeira fase aqui E agora a gente vai passar Duas vezes pelo mesmo cenário Com algumas Digamos Dificuldades a mais Por exemplo Aqui vai vir um gavião Entendeu Olha lá O gavião aqui Espera ele baixar Pula ele de boa De novo ó Segunda vez Vem o gavião de novo Na terceira fase Quarta fase Ele começa a ficar mais rápido Tá Ó Aqui vem a cobra Ó Quase que Quase que foi picado Da cobra Aí a passou Daí aqui também Trou o gavião Né Toda Todos os cenários Tem um lugar certo Pra você passar Esse tipo de obstáculo Né Vai passando Aqui A aranha não tem segredo A aranha o que muda nela É a velocidade Ela sobe e desce Mais rápido Né Não tem A dificuldade Tá aí Passou aqui Pronto E agora vem Esse outro cenário Aqui ó Aqui por exemplo Eu posso esperar a cobra Chegar no rio E pular ó Bora tranquilizar Ou não Fazer isso aqui né Aí agora Acabei me ferrando Vamos esperar Então a cobra Aqui no rio Passou Ó Vê quando você morre Você repete Ó Vê ó Como ela voltou ali ó Tem algumas Algumas Dificuldades Estas aí Aqui também Começa a aparecer Tem um gavião Aí Peguei Na verdade Aquele ali Acho que chama morcego Vamos esperar Ele vir aqui Se não me engano Aqui ele abaixa Aí a Smurfette Aparece só quando Você tá ali em cima Pronto Beleza galera Então tá aí Mais um videogame Restaurado pelo canal Né Funcionando aí Na TV de LCD Beleza Na TV de tubo Fica melhor Tá E se você gostou Desse vídeo Você dá um like Comenta o vídeo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Se não é inscrito Ativa o sininho Pra quando tiver Vídeo novo Você ficar sabendo Acesse o MXGA Lá no Facebook Também E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal